E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago uma dica de WhatsApp, vou te mostrar como é que faz para você deixar nome invisível aí no WhatsApp é um truque bem legal, dá para você trollar os seus amigos aí e também dá para você utilizar aí no seu nome de perfil e nome de usuário aí do seu WhatsApp para você ficar meio que invisível aí então deixa o like aí no vídeo já para fortalecer o canal, se esse vídeo já te interessou se inscreva, não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo assim como esse aqui no canal então vambora comigo conferir essa dica e esse truque de hoje então vamos lá pessoal, para eu deixar o nome invisível aqui no meu WhatsApp por exemplo, eu quero mandar uma mensagem aqui para esse contato, para mim mesmo aqui eu quero mandar invisível para mim estar trolando os meus amigos aí e eu posso também utilizar para me deixar o meu recado e o nome lá invisível do meu perfil do WhatsApp é bem simples, eu vou sair aqui do meu WhatsApp, você vai no Google aí depois que você abrir o seu navegador aí, você vai digitar assim, espaço invisível, digita aí espaço invisível vai aparecer esses sites aqui, você vem nesse primeiro link aqui, clica nesse primeiro link aqui vou deixar esse link aí embaixo na descrição do vídeo, para você já ir direto para esse link aí você vai arrastar aqui para baixo aqui e vai vir nessa opção aqui, vai ter a opção bem aqui essa daqui, quer ver, vou voltar aqui, atualizou novamente a página aí, você vai arrastar aqui para baixo e vai vir aqui nessa opção aqui, copiar espaço invisível, tá? aí está aqui, você vai só clicar aqui, copiou, é só copiar isso aí, fez isso aí cliquei mais uma vez, duas vezes, tem que clicar, cliquei mais uma vez aí copiei, pronto, agora eu vou sair daqui, agora eu vou lá no meu WhatsApp vou clicar aqui para digitar no meu teclado, vou clicar e segurar e vou colar quando eu colo, não tem nada aí, está vendo que não tem nada, é só enviar e automaticamente a mensagem vai invisível aí para me colocar no meu recado, para me ficar invisível também lá no meu recado no meu perfil do WhatsApp, você vai nos três pontinhos aí ou na sua foto de perfil, seu WhatsApp estiver atualizado vai em configurações, aí você vai clicar em cima do seu nome aí, ó vai vir aqui no nome que você tem aqui, você quer deixar esse nome aqui invisível vem nesse lapisinho aqui, clica nele aí, para escrever, você apaga o que você aqui, ó quando você apaga aqui, não dá para você salvar, ó porque o WhatsApp não deixa você salvar se não tiver nenhuma letra ou caractere aí então é só eu colar aquele que eu copiei, aquele invisível que eu acabei de copiar lá aquele texto invisível, é só colar aqui, ó, e pronto, o WhatsApp já deixa salvar está invisível o meu nome aqui, eu posso fazer isso também com o meu recado eu venho aqui no lapisinho aqui, vou vir aqui para escrever nesse lapis aqui, tá venho aqui, apago aqui, vou clicar e segurar aqui novamente vou colar, né, aquele mesmo que eu acabei de colar lá venho salvar aqui, automaticamente está salvo meu nome e recado também estão invisível do WhatsApp bom, se você gostou desse truque aí, deixa o like, comenta aí, diz o que você achou não esqueça de se inscrever se você não for inscrito aqui no canal não esqueça também de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, assim como esse aqui no canal valeu e até o próximo vídeo aí tchau tchau